A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A insegurança me deixava na solidão Toda resposta pra mim era nada Até que um dia eu olhei para aquela cruz E Jesus que me dizia assim Pra você eu te lancei Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz Sobre os mortos Se você é Você vê Tocaria por Cristo Só pela vida Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz E os sonhos morrem Se todo o universo Se todo o universo Fosse meu Trocaria por Cristo Trocaria por Cristo Só pela vida Ele me deu Eu Decidi por Jesus Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz E os sonhos morrem E se todo o universo fosse meu Trocaria por Cristo Só pela vida que Ele me deu Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos morrem E se todo o universo fosse meu Trocaria por Cristo Só pela vida que Ele me deu Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia!